O presidente Jair Bolsonaro pretende confirmar dois nomes ligados a ele e aos filhos dele para o Ministério da Justiça e para a Direção-Geral da Polícia Federal. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, é cotado para assumir o Ministério da Justiça no lugar de Sérgio Moro, que pediu demissão anteontem. O cotado para comandar a Polícia Federal é o delegado Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ramagem foi chefe de segurança de Jair Bolsonaro durante a campanha e também é próximo da família do presidente. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada, recebeu os filhos e só no fim da tarde se encontrou com o ministro da Secretaria de Governo, Eduardo Ramos, diferentemente de ontem, quando teve várias reuniões políticas. Uma delas com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, nome mais cotado para assumir a pasta da justiça no lugar de Sérgio Moro. O ex-ministro pediu demissão na sexta-feira, quando acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir politicamente nas investigações da Polícia Federal. Jorge Oliveira é muito ligado à família Bolsonaro. Trabalhou nos gabinetes do deputado Eduardo Bolsonaro e também de Jair Bolsonaro quando ele era deputado. O pai do ministro Jorge já tinha trabalhado por 20 anos com o deputado Jair Bolsonaro. Nesta foto, Jorge Oliveira aparece entre os padrinhos de casamento de Eduardo Bolsonaro. Quem também esteve com o presidente ontem e participou de duas reuniões foi Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que deve ser indicado para comandar a Polícia Federal. Os dois nomes têm em comum o apoio dos filhos do presidente. Nesta foto, publicada numa rede social de Carlos Bolsonaro, Ramagem aparece ao lado do vereador numa festa de Réveillon. Hoje cedo, o presidente rebateu um comentário, feito numa rede social, em que uma pessoa diz que Alexandre Ramagem é amigo dos filhos do presidente, inclusive foi indicado por eles. Bolsonaro respondeu. E daí? Antes de conhecer meus filhos, eu conheci o Ramagem. Por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem? O deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio, vai apresentar uma ação na Justiça para tentar impedir que Ramagem assuma o cargo, caso seja nomeado para a PF. O deputado lembrou que Ramagem é amigo dos filhos do presidente e chefiou a segurança de Bolsonaro em 2018, durante a campanha eleitoral. As denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro são muito contundentes e graves. Indicam que o presidente da República quer ter controle sobre a Polícia Federal, quer transformar uma polícia pública no seu interesse privado. O líder do partido Rede, no Senado, já entrou com uma ação na Justiça. Ao demitir o diretor-geral da Polícia Federal nesta semana, o senhor presidente da República tenta claramente interferir em investigações que estão em andamento. É devido a isso que protocolamos uma ação popular na Justiça Federal de Brasília que busca dois objetivos. Primeiro, suspender a demissão do diretor-geral da Polícia Federal e, em decorrência disso, evitar que qualquer superintendência da Polícia Federal seja modificada pelos intentos do senhor Jair Bolsonaro. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro publicou mensagem numa rede social afirmando que Lamentavelmente, o ex-ministro mentiu sobre interferência na PF. Nenhum superintendente foi trocado por mim. Todos foram indicados pelo próprio ministro ou diretor-geral. Para mim, os bons policiais estão em todo o Brasil e não apenas em Curitiba, onde trabalhava o então juiz. À tarde, o ex-ministro Sérgio Moro escreveu Antes mesmo da confirmação oficial de que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal devem ser comandados por pessoas íntimas da família Bolsonaro, houve reações contrárias a essa iniciativa. O senador do PT, Humberto Costa, disse que se forem confirmadas, as nomeações indicam que o presidente está interferindo politicamente na Polícia Federal, como disse o ex-ministro Sérgio Moro. As acusações são muito graves, os indícios apresentados são muito fortes de que o presidente da República tenha tentado interferir politicamente em investigações realizadas pela Polícia Federal sobre pessoas do seu entorno. Esses indícios, inclusive, são suficientes para que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal abram investigações para apurar autoria de crime de responsabilidade por parte do presidente da República e só lamentamos que só agora o ex-ministro tenha trazido esses fatos que tudo indica já acontecem há algum tempo. O líder do PSB, deputado Alessandro Molon, disse que o partido vai cobrar investigações no Congresso. Nesta segunda-feira, nós do PSB vamos dar entrada no pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro com base nas gravíssimas denúncias de crimes de responsabilidade feitas pelo ex-ministro da Justiça contra o presidente. Nós lamentamos ter que fazer isso num momento como esse, tão difícil que o Brasil vive, mas diante dos seguidos crimes que o presidente vem praticando, a nossa omissão seria imperdoável. O senador Jarbas Vasconcelos, do MDB, disse que é preciso garantir a autonomia da Polícia Federal. A Polícia Federal é e sempre foi uma instituição no país da maior seriedade. E essa seriedade deve ser preservada. A Polícia Federal deve ter sua autonomia sempre reforçada e ficar indiferente a qualquer interferência política, seja ela qual for. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal divulgou uma carta em que pede ao presidente Bolsonaro que ele assuma compromissos para resguardar a PF, que o futuro diretor tenha autonomia para formar sua equipe e que possa atuar de forma técnica sem a obrigação de repassar informações ao governo federal. Que o presidente se comprometa a enviar ao Congresso um projeto prevendo autonomia financeira para a PF e estabelecendo um mandato para o diretor-geral. E que a escolha do nome seja feita a partir de uma lista apresentada pelos delegados. O Palácio do Planalto não quis fazer comentários sobre as possíveis indicações de Jorge Oliveira e Alexandre Ramagem. Sérgio Moro saiu do governo dizendo que o presidente tentou interferir politicamente na Polícia Federal, acusação que Bolsonaro negou. Mas a troca de mensagens revelada pelo ex-ministro expôs o incômodo do presidente com uma investigação que corre no Supremo Tribunal Federal. As apurações tentam descobrir os responsáveis por uma estrutura suspeita de usar dinheiro público para produzir fake news contra adversários políticos. O STF também investiga se alguém teria patrocinado os atos antidemocráticos do domingo passado. O presidente pressionou para obter informações sigilosas e exigiu a troca do comando da Polícia Federal porque estaria preocupado com investigações sobre fake news e atos antidemocráticos. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos de incursos no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna. Começou esta semana. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou um pedido à corte para que sejam identificados os responsáveis pela organização de manifestações contra a democracia. O presidente esteve em um dos atos no domingo passado em Brasília. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Mas um dia após participar do ato a favor do golpe militar, Bolsonaro afirmou ser a favor da democracia. O ministro Alexandre de Moraes está à frente dos dois inquéritos no Supremo. Cinco delegados da Polícia Federal foram convocados para conduzir a coleta de provas para as duas investigações. Depois das acusações de Moro, o ministro do STF, por precaução, determinou a permanência dos delegados da PF nos casos. E o ex-ministro apresentou provas da pressão do presidente Jair Bolsonaro sobre as investigações no Supremo, como mostrou o Jornal Nacional na sexta-feira. Esta semana, o colunista Merval Pereira publicou no jornal O Globo sobre um inquérito que apura as fake news que o STF já tem uma relação de 10 a 12 deputados bolsonaristas, mais empresários que tiveram o sigilo quebrado e a Polícia Federal estava a ponto de fazer busca e apreensão em seus endereços. A notícia foi republicada pelo site O Antagonista. Foi essa nota que o presidente Jair Bolsonaro encaminhou por mensagem de celular para o então ministro da Justiça. Bolsonaro diz Mais um motivo para a troca. E Moro responde A denúncia feita pelo ministro Moro é bastante grave. Se constatados esses atos, evidentemente, isso esbarra no artigo 85 da Constituição que determina ao presidente que, em primeiro lugar, ele tem que cumprir um respeito ao Poder Judiciário que é aquele que está conduzindo, junto com a Polícia Federal, esse inquérito. Então, seria uma interferência indevida no outro poder. E não há como uma autoridade interferir ou tomar conhecimento se esse inquérito está em sigilo. O Bolsonaro afirmou que nunca blindou ninguém da família. Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Jamais faria isso. Não são verdadeiras as insinuações de que eu desejaria saber sobre investigações em andamento. O presidente não é investigado. Não há data para a conclusão das apurações no Supremo. O inquérito do Supremo influenciou o Congresso. Lá, desde setembro do ano passado, uma comissão parlamentar mista de inquérito investiga uma possível estrutura montada para atacar adversários políticos do presidente na internet. Até agora, as apurações e depoimentos apontam que parte dessas fake news podem ter origem no Palácio do Planalto, no chamado Gabinete do Ódio. 37 foram ouvidas pela CPMI, que foi interrompida pela pandemia. Nós estamos tendo investigação em diversos sentidos, mas sentimos que nós nos aproximamos dos filhos do presidente. Infelizmente, essa é a verdade. Para a relatora, o depoimento mais importante até agora foi o da deputada Joyce Hasselman, do PSL, que chegou a ser líder do governo no Congresso, mas depois acabou rompendo com ele. A deputada afirmou que o Gabinete do Ódio foi montado com a ajuda de assessores ligados a Carlos e Eduardo. Eu quero crer que o presidente não sabe disso. Eu quero crer. Agora, pelo que vocês vão ver nas conversas do grupo do Gabinete do Ódio, o deputado Eduardo Bolsonaro está amplamente envolvido e é um dos líderes desse grupo, que nós chamamos de milícia digital. Segundo a deputada, os assessores trabalhavam no mesmo andar em que o presidente despacha. De lá, eles organizariam ataques nas redes sociais contra adversários políticos, usando perfis falsos e robôs. Cada atuação de robô custa, em média, cada disparo, 20 mil reais, em média. Se a gente está falando desses robôs todos, quem paga por isso? De onde sai esse dinheiro? Qual foi a sua conclusão como relatora, a sua conclusão até agora? Assim, houve uso de recursos públicos? Há indícios, claro. No mesmo dia em que a deputada prestou depoimento, o presidente Jair Bolsonaro negou a existência do Gabinete do Ódio. Inventaram o Gabinete do Ódio e alguns idiotas acreditaram. Outros idiotas vão até prestar depoimento como tem um idiota prestar depoimento uma hora dessa hora. Com base no depoimento da deputada, a CPMI pediu informações ao Facebook, que respondeu com dados que mostravam que um dos perfis usados para fazer ataques, o Bolso Feios, foi registrado a partir de um telefone do Telefletário Parlamentar de Eduardo Bolsonaro. E esse mesmo perfil está ligado a um e-mail usado pela assessoria do deputado. De acordo com as investigações, computadores do Senado também podem ter sido usados para disseminar fake news. Na segunda-feira, Eduardo entrou com uma ação no STF O Fantástico procurou o Planalto, que não respondeu. Carlos e Eduardo Bolsonaro não foram encontrados. Entre os nomes que serão convocados a depor na CPMI quando os trabalhos forem retomados, está o de Sérgio Moro. Depois das revelações do ex-ministro, a semana começa com muitas perguntas ainda.